Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um corte aqui eu vou fazer no meu amigo e modelo, o John Marques Só que eu gosto de sempre perguntar ao cliente como ele gosta de fazer o corte Porque eu já conheço o cabelo dele, né? Mas não custa nada perguntar, né pessoal? Ô John Marques, como que você quer que faça o seu cabelo hoje? Bom, Toninho, você é uma pessoa profissional, totalmente capacitada Ele agradece muito bem a forma de várias cabeças, não só dos homens Nas mulheres também E eu percebi que você consegue também, na tesoura, fazer um corte caprichado e bonito Ah, legal Então eu queria que você fizesse hoje somente na tesoura Ele todo na tesoura? Todo na tesoura Tradicional Tradicional Mas você quer baixinho, o cabelo bem baixo ou só mais ou menos acertar? Vou deixar a seu critério, porque você sabe esteticamente com relação à face e os detalhes da tesoura A forma do corte na tesoura, tá? Tá bom Outra coisa também que é importante dizer é que, afinal de contas, eu não sou nenhum garoto E esses cortes moderninho não ficam bem pra mim, mas eu não confio na sua tesoura Isso aí, garoto Obrigado, hein? Vamos lá? Vamos lá O rosto dele é retangular, como eu já falei no outro vídeo Então eu vou trabalhar tudo na tesoura Só que eu quero mostrar pra vocês como trabalhar na tesoura Na parte inferior, pente corrido Eu não vou trabalhar segurando o cabelo com os dedos nessa parte inferior Porque eu quero mostrar trabalhando com o pente corrido E na parte superior eu vou trabalhar segurando com os dedos todas as mechas, tá bom pessoal? Então eu vou começar, eu não lavei o cabelo dele, mas eu vou molhar esse cabelo e vou começar o corte Fique ligado, viu? Fique ligado aí, vamos lá Dá uma olhadinha Eu gosto de molhar Pra ficar mais fácil pra cortar na tesoura Olha, olha aqui Um pouquinho fazia, parece que não Tá pegando direito Agora sim Você corta o teu cabelo assim todo mês ou não? Ah sim, com certeza A forma como eu prefiro Ela tem muito a ver com a forma da face Como você falou, né? Respeitando muito bem as linhas E já tem um corte dele já há anos Feito nesse formato, né? Então, só que aí a gente faz ou apara as pontas Ou deixa ele por igual Ou faz algumas camadas diferentes do que você já fez anteriormente Então, mas o seu trabalho é muito bom em relação a isso Então, vou trabalhar Eu vou dividir Eu não gosto de colocar presilha em cabelo masculino Eu divido assim, ó Vou dividindo A parte superior Os dois lados Lado direito e lado esquerdo Eu gosto de virar a cadeira Pra os meus clientes, alunos também Visualizar Como foi feita as linhas Isso aí, dividir Agora eu vou dividir no canto da orelha Lado esquerdo E aqui Do lado direito Eu vou virar Agora Vou separar o espelho Isso, vou virar pra o espelho Pra eu fazer esse pente corrida Vamos lá Abaixa um pouquinho só Pronto Pessoal, eu vou trabalhar o pente corrido Elevando as mechas em 90 graus Vou trabalhar toda essa parte da nuca Elevando essa mecha em 90 graus E depois eu vou trabalhar as laterais Lembrando vocês que a cabeça tem 9 pontos Primeiro ponto é a nuca Segundo, lateral esquerda Terceiro, lateral direita Depois vem a parte superior Que é o quarto ponto Quinto ponto Lado esquerdo Sexto ponto Lado direito Agora o sétimo ponto É fazendo a conexão lado direito E a conexão lado esquerdo Aí o nono Que é essa parte aqui Onde é o topo Onde eu faço a conexão Da nuca Para a parte superior Da cabeça aqui Nesse topo Nessa direção Eu quero que vocês prestem muita atenção E nós vamos começar o corte O meu cliente não está com pressa Eu vou fazer um corte devagar Sossegado aqui Sem correria E eu quero que vocês prestem muita atenção Vamos lá Começando o corte Pente corrido Olha só 90 graus Elevando a mecha 90 graus Está dando para observar aí Está conseguindo ver Os movimentos da tesoura Olha só A nuca já está quase pronta Vou dar uma viradinha No cliente Vira assim Olha Quase pronta a nuca Agora eu vou fazer A lateral Esquerda Também pente corrida Sempre elevando a mecha Em 90 graus Olha só Olha só Não tem segredo pessoal Cortar cabelo não tem segredo não É muito fácil É muito fácil Só precisa De algumas técnicas A lateral já está quase pronta Vou fazer Essa volta aqui Essa volta aqui na orelha Voltinha na orelha Lado esquerdo Agora Lado direito Olha só pessoal Pente corrido Aqui também 90 graus 90 graus 90 graus Olha só Usando a mecha Da parte Da nuca Para Seguir a base Sempre puxando A mecha Para frente E cortando Na direção Da sobrancelha Vou fazer a curva Aqui em cima Da orelha Curvinha em cima Da orelha Tirando Todo esse excesso Agora Atrás Da Da orelha Uma pequena Curva Lado esquerdo Também Esquerda Fazendo Uma pequena Curva Já limpando Toda a nuca Só assim Deixando a nuca Limpa Agora o que eu vou fazer Eu vou usar Meu dedo polegar E o dedo anelar Como se fosse uma pinça Para fazer essa conexão Da nuca Para a parte superior da nuca Olha só Fazer essa conexão Fazer essa conexão Quero que Vocês prestem atenção Nos movimentos dos dedos Tem que segurar a mecha Na vertical Segurando a vertical Está vendo Segurando a vertical Segurando a vertical E vai cortando Sem parar Eu estou virando a cadeira Aos poucos Para vocês Para vocês Visualizar melhor Cada tesourada Que foi executada Olha só Estou fazendo aquela limpeza Lado direito Vou continuar Lado esquerdo Segurando as mechas Sempre Na vertical E cortando De baixo Para cima Olha só Pessoal Não adianta Fazer corte Mostrando aí Como fazer corte Na máquina Porque hoje Para você Trabalhar na máquina É muito fácil Não é difícil Trabalhar na máquina O pessoal Acho muito difícil Trabalhar na tesoura Por isso Que eu estou mostrando O pouquinho Que eu sei Eu tenho muito Que aprender Mas o pouquinho Que eu sei Eu vou passando Para vocês Sempre limpando Esses pelinhos Que fica Em cima Da orelha Pronto Já está Finalizar A nuca E as laterais Agora eu vou trabalhar A parte superior Como trabalhar A parte superior Eu pentei o cabelo Todo para frente Eu vou fazer Uma base Na pontuação Número 4 Que é nessa direção Da frontal Até o topo Vou cortar Em linha reta Vou deixar Meus dedos Posicionados Em 90 graus E depois Eu vou fazer As laterais Seguindo Essa mecha Guia Tá bom? Então vamos lá Quando eu falo As laterais As laterais Da mecha Guia Vamos lá Aqui eu vou fazer A minha base 90 graus Cortei linha reta Mais uma Vou trazer Até o topo Pronto A base está pronta Agora eu vou fazer A lateral da base Da parte superior Fazendo a curva Do formato da cabeça Olha só É a curva Do formato Da cabeça Pessoal Preste bem Atenção Aqui ó Lado direito Já está pronta Agora Lado esquerdo Lado esquerdo Fazendo A mesma coisa Fazendo a curva Com forma A nascente Do fio E o formato Da cabeça Olha só Vira um pouquinho Mais para vocês Verem Olha só Pessoal agora Falta fazer A pontuação Nove Que é essa direção Que é essa direção Onde eu faço Onde eu faço A conexão Da nuca Com a parte superior Então é mais ou menos É onde ficou Roda moinha Aqui da cabeça Eu tenho que fazer Essa conexão Sempre seguindo O formato Da cabeça Vou fazer Essa curva Eu faço Essa curva Com os dedos Olha lá Pode prestar Atenção Aqui Os meus dedos Vai fazer A curva Da cabeça E sempre Elevando A mecha Seguindo A nascente Em noventa graus Pronto Dos dois lados Está pronto Agora Fazer aqui O capricho Agora eu vou Trabalhar A franja Nosso modelo Aqui Cabelo bonito Obrigado Olha só Eu gosto De trabalhar A franja Também Na vertical Para não Ficar marcado Sabe aquela Franja de índio Você trabalha A linha reta Ela fica Marcada Fica marcada E não Fica legal Olha só Agora eu vou Arrumar Esse lado Esquerdo A franja Um pouquinho Maior Isso Ae Diferença O homem Já está Ficando chique Olha só Pode pentear Dos dois lados Que fica bom Lado direito Lado esquerdo A forma Já está Feita Agora eu vou Trabalhar Os efeitos Como trabalhar Os efeitos Eu trabalhei Tudo na tesoura Viu a laser Agora eu vou Trabalhar Na tesoura Desfiadeira Só as laterais Vamos lá Nuca Desfiadeira Para dar Aquela leveza Ó Para dar Aquela leveza A nuca Já está Pronta Deixei o cabelo Muito leve Cabelo cortado Com muita Precisão Para eu Fazer As laterais Olha só Cada tesourada O cabelo Vai ficando Mais leve Agora eu vou Trabalhar O lado direito Viu Assim um pouquinho Só Esse lado Só Para dar Movimento Nos fios Não ficar Com os fios Pesados Agora Na parte superior Eu faço Com a tesoura Fio Navaila Fio Navaila Eu vou Trabalhando Texturizando Eu posso Trabalhar De trás Para frente Assim E também Eu posso Texturizar De cima Para baixo Entendeu Pessoal Olha só Tô Fechando Cabelo mais leve É bom Quando fica Aquele cabelo Compacto Aquele cabelo Pesado Cabelo Sem forma Ele Texturizado Ele fica Com movimento Lá de esquerda Meu cabelo É branco Mas um branco Brilhoso Graças ao shampoo Violux Que eu tenho usado Violux Violux Perfeito Muito bom Pessoal Nós temos Um shampoo Aqui É da Dilux Que o nome Do shampoo Se chama Violux É um shampoo Muito bom Para cabelos Grisalhos Cabelos Brancos E loiros É maravilhoso O João Aqui O usa E o cabelo Dele Fica muito Brilhoso Fica muito Bonito Eu recomendo Qualquer coisa Se vocês quiserem É só ligar No 12 997 835 622 Eu passo Para vocês 12 997 835 622 É o meu Whatsapp É só chamar Aí Eu vendo Para vocês Esse Violux Muito bom Finalizei O corte Agora eu vou Dar um capricho Na sobrancelha Na sobrancelha Visual Ele merece A sobrancelha Pode Deixar O branco O branco A sobrancelha Até uma Baixada Agora Do lado Esquerdo Também Bigode O bigode O bigode Dele Direita Pessoal Não adianta Só fazer O corte Sendo que Tem alguns Detailes Que precisa Ser ajustado Eu gosto De fazer O serviço Completo Agora Vou dar Uma baixada Na barba Deixar 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 E foi rápido porque ele já está finalizando, menos de meia hora o watch vai ser executado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos que caprichar, né pessoal? Mesmo que o cliente não quer fazer a barba, mas talvez você veja que a barba está precisando dar uma baixada, então você tem que fazer esse trabalho para valorizar o seu corte também. Bem, agora chegou a hora de fazer o pezinho, deixar o pezinho mais bonito, vou virar aqui para vocês verem como que vai ser executado o pezinho. Essa tesoura chama, essa tesoura é fio a laser, é uma tesoura de corte de precisão, aí a tesoura que eu usei para fazer o desfiado e o texturizado na parte superior foi uma tesoura fio navalha. Então num corte o certo é usar três tesouras, porque com três tesouras você faz um trabalho aí perfeito, você trabalha todos os ângulos do corte e você deixa o corte aí acabado com precisão. Agora eu vou fazer o acabamento, gosto de usar os produtos da Deluxe Barbe, Beauty Barbe é um produto maravilhoso que usa para se barbear, eu estou usando no pezinho para fazer o acabamento. do pezinho. Então vou deixar o pezinho aqui, vou deixar um pouquinho mais aqui, vou deixar um pouquinho mais aqui... Então... Vem se puder... Acho um pouquinho só Pronto Nem precisa mostrar aí o pézinho Porque no final eu vou mostrar para vocês como ficou Um pouquinho Vou passar um pouquinho na barra Eu vou acertar essa frente Esse é um capricho a mais Que eu dou para o meu cliente Para deixar o cara mais chique e mais bonito Então eu sempre dou um agrado a mais E aí 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 Esse produto é muito bom Ele passa Ele vai deslizando e já vai hidratando E rapidão a barra sai Muito rápido E aí E aí E aí Vou fazer aqui o capricho, quero que vocês prestem atenção aí no pote, eu vou usar agora uma pomada, que é uma pomada da Dilux, uma pomada muito boa também, ó, pomada branca, pomada seca, para você fazer um penteado. Legal, você pode colocar para qualquer lado dos fios, ele vai ficar, se você colocar para cima ele vai ficar, se colocar para o lado ele vai ficar, se fazer qualquer penteado vai durar, porque a pomada é seca, ela é muito boa, estilo de pomada. Pronto, aqui está o nosso modelo, vou perguntar para ele o que ele achou, né? É bom a pomada, você vai modelando, como quiser. Vamos lá para o modelo, o que você achou do corte? Sensacional, muito bom. É isso mesmo? Mudou até o estilo do cabelo também. Mudou o estilo? O estilo do cabelo. Deixei um estilo de mais jovial. Olha só pessoal, dá uma olhada aí no corte, vou dar uma virada nele, para vocês verem na parte da nuca. Olha só, tudo na tesoura. Olha só que corte tradicional. O corte que o pessoal não está usando hoje mais, por quê? Porque não tem cliente, aqui no meu salão é sim, olha, de cliente que pede esses cortes para fazer. Porque os cortes tradicional, todo na tesoura, um corte fácil de fazer e o pessoal acha que não é legal, que não sabe o que fazer. É um corte muito fácil de fazer, olha só. O acabamento. O acabamento, 25 minutos, só o corte já está pronto. É isso aí pessoal, um abraço a todos vocês. Eu perguntei para o meu modelo se ele gostou, dá um oi para ele de lá, meu modelo. Pessoal, olha, tenho a certeza de que vocês não vão se arrepender de assistir vários programas dele no torino, porque realmente ele capricha naquilo que faz. Pode ter certeza, ele é uma fera nessa área, recomendo aí. E não esqueçam dos produtos, certo? Isso aí, isso aí. Grande abraço para vocês. Compartilhe o vídeo, todos os vídeos aí, tá bom? Não esquece, compartilha. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.